O traficante Marcelo Piloto, ex-frente da comunidade do Mandela na zona norte do Rio de Janeiro, foi expulso do Paraguai nesta segunda-feira. Ele foi recebido pela Polícia Federal de Foz de Iguaçu, no Paraná. Ainda não decidiram qual presídio vão levá-lo. A decisão de expulsar o Piloto foi do presidente, para impedir a impunidade dentro do seu país, depois que ele matou dentro da sua cela uma garota de 18 anos, com o intuito de impedir sua extradição para o Brasil.